Fui com uma menina Uma viagem inesquecível Pra um lugar onde nunca se falou Não gastei gasolina pois meu carro era diesel Eu e ela ainda me chamava de amor Lá na ilha elas são todas calienes Desde o clima é quente, cê não aguenta pro bazar Ela vem sem coração e ainda rouba o da gente Diz que é proibido se apaixonar Eae, ela mordia forte Garota insana com fobia e bipolar Olho azul e um coração enorme Quase impossível de você não gostar Eae, ela mordia forte Garota insana com fobia e bipolar Olho azul e um coração enorme Quase impossível de você não gostar Minha garota menina total flex Bicombustível, ouvida, ódio, amor Dentro da nave a gente a relax Muito melhor do que sempre se sonhou Lá na ilha elas são todas calienes Desde o clima é quente, cê não aguenta pro bazar Ela vem sem coração e ainda rouba o da gente Diz que é proibido se apaixonar Eae, ela mordia forte Garota insana com fobia e bipolar Olho azul e um coração enorme Quase impossível de você não gostar Eae, ela mordia forte Garota insana com fobia e bipolar Olho azul e um coração enorme Quase impossível de você não gostar Eae, ela mordia forte Garota insana com fobia e bipolar Olho azul e um coração enorme Quase impossível de você não gostar Eae, ela mordia forte Garota insana com fobia e bipolar Olho azul e um coração enorme Quase impossível de você não gostar Eae, ela mordia forte Olho azul e um coração enorme Eae, ela mordia forte Olho azul e um coração enorme